Bom dia! Começando aqui a minha caminhadinha do dia, hoje é sábado, eu fico sem meu companheiro de caminhada Aí eu acabo acordando mais tarde, só pra não sair na escuridão, mas normalmente Dez pra seis, às seis horas em ponto, eu já estou pronta pra vir aqui fazer a minha caminhada E aí eu faço corrida, assim, faço uns tiros de corrida no intervalo No sábado é sempre mais difícil de treinar, né galera? Mas a gente não pode deixar de vir não Ai, estou aqui terminando meu treinão, tomando esse último solzinho maravilhoso Parte da corrida! Última corrida! Vamos nos superar! Uma corrida difícil pra mim Eu tenho asma Mas vamos nessa! Vai melhorando o pulmão da gente, quanto mais a gente treina, mais a gente melhora Vamos nessa! Acho que tá bom Acho que eu vou pegar também Com o peso ali, fortalecer os braços E é isso! Treinão de sábado E começar bem o fim de semana Já na... Só os hormônios bons Uhul! Vamos nessa! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!